E aí galera, vou compartilhar com vocês aí o skin agora do cavaleiro de touro com armadura de ouro Olha só que bacana esse cavaleiro Feito pelo Diego Forfan Está muito legal, ó, quem quiser pode estar baixando aí e instalando no seu skin selector Pra poder jogar com ele, ó, que bacana Muito legal aí, né? Que passou, loco? Beleza então, galera Então, foi Ah! 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 You made the worst eight times Another day in America Easy You looking like a bummy like a buster Man, it's such a die E aí O que é isso?